Uma boa notícia para a Taió. Uma aposta feita no município vai dividir o prêmio de R$ 1.739.257,52, com uma aposta de Suzano, na região metropolitana de São Paulo, do concurso R$ 2.733 da Loto Fácil, que foi sorteado na noite da última segunda-feira em São Paulo. As apostas acertaram as 15 dezenas e cada um vai levar R$ 869.628,76, pelo acerto de todos os números sorteados. A aposta de Taió tinha 16 dezenas, custou R$ 40 e tem 16 cotistas. Cada participante vai ficar com um pouco mais de R$ 55 mil. Geandro, para a RWTV, o Alto Vale passa aqui.